Olá meus amores, estou aqui para mostrar para vocês essa embalagem fofa aqui da linha Encanto Sendo que tem várias linhas dentro da linha Encanto, várias fragrâncias E essa é a linha Irresistível e Poderosa na fragrância de Pink Bouquet Gente, sério, eu desenrosquei só para sentir a fragrância Encostei só a válvula na pele para eu ver o desempenho dele na pele E sério, gente, ó Gente, tem mais de duas horas que eu espirrei ele Eu espirrei não, gente, acabei de falar Eu acabei de falar aqui que eu só encostei a válvula na pele Que foi realmente o que eu fiz e o cheiro já pegou de uma forma assim Inexplicável, surreal mesmo Parece que eu acabei de encostar na pele Muito gostoso, eu super recomendo, tá? É uma linha que dá para você lacrar, minha filha Dá para você ficar super cheiroso o dia inteiro Dá para você passar no corpo todo isso daqui, tá? E sério, gente, é vida Vida mesmo, super recomendo, tá? Tem várias linhas para vocês Assim que eu ia adquirindo aos poucos, tá? Vou trazendo aqui para vocês para estar falando Mas já vim, eu tinha que indicar vocês para comprar esse produtinho Para ficar super cheirosa e gastando um pouquinho Melhor do que comprar perfume caro, né, gente? Deixa aqui nos comentários Se você já usou, se você conhece, tá? Essas linhas de spray corporal de encanto Vai! Ai!